Galera do canal aqui se fala de Santos, esse momento talvez seja um dos momentos mais importantes da temporada porque é quando você reforça o elenco de um clube para o restante do ano e visando já o ano que vem no caso do Santos, imaginando que estaremos na primeira divisão, bom, ninguém se discute isso aí o pensamento não pode ser diferente disso aí, para isso você tem que reforçar o elenco esse ano para que tenha uma folga maior aí, que falta ainda mais de um turno ainda para terminar o campeonato o Santos apesar de líder, mas tem uma classificação muito achatada, está todo mundo muito perto uma rodada, duas rodadas, muda tudo de figura, então por que essa janela é uma janela mais longa e o Santos tem que ir no mercado e trabalhar com inteligência, não na empolgação, não no impulso no ano passado foram feitas algumas contratações no desespero, caso do Morelos, no retrasado Carabarral contratações que não viraram nada, então aí o Morelos está aí com um salário altíssimo aliás, muito semelhante a uma situação que tem aí do Billy Arce, que está chegando aí, vem de graça jogador tem 25 anos, experiente, jogou não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, na Europa vem de graça, o Santos vai ter 40%, e o salário desse cara, e o tamanho do contrato? porque cara, não dá para você ficar fazendo um contrato de 3 anos, meu gente, essa situação do Santos aí, e contratos com jogadores que você tem a qualidade duvidosa cara, e um outro detalhe, ah, o jogador está sendo oferecido para o Santos cara, olha como que são as coisas, o Santos que deveria estar atrás desse jogador vai dizer se o Palmeiras está pegando o jogador que é oferecido eles que vão atrás garimpam e acham, porque tem um departamento de futebol que trabalha tem gente competente, trabalhando e fazendo isso aí, monitorando monitorando, Bahia parece que o Santos contratou dois dias para trabalhar no escala, departamento de futebol Bahia tem 11 cara, não à toa o Bahia está querendo contratar o Joaquim Botafogo também quer contratar o Joaquim, o Tigres veio atrás do Joaquim, o Crás Nodá veio atrás do Joaquim e outros jogadores, e o Santos só fica nessa de quem é oferecido ah não, o Gão só autorizou a conversar, o staff dele conversar com o Santos não foi o Santos que foi atrás, então ele autoriza, é assim, eu vou me oferecer para o clube aí eu autorizo que o meu staff converse com vocês, beleza? aí o meu salário é X, contrato de 3 anos e beleza, o Santos tem que abrir os olhos a diretoria do Santos principalmente, vamos acordar gente ô, lei da oferta e da procura tudo bem, o Santos não tem dinheiro para competir com os grandes players hoje do mercado Palmeiras, com Flamengo, com São Paulo, com Atlético Mineiro vamos contratar jogador, eu entendo isso aí o Vasco da Gama repatriou aí o Felipe Coutinho e tal mas sair nessa de só pegar refugio, os caras que o cara estão empurrando e oferecendo é só bem refugio, cara você não vê os caras buscarem um jogador novo pô, isso aqui é uma, né, uma o Santos não vai trazer nenhum craque mas não pode trazer jogador também que já passou do tempo ou jogador que era uma promessa e continua sendo uma eterna promessa com valores astronômicos e depois o clube se complicar financeiramente por exemplo, ó o Joaquim tem 3 equipes, 4 equipes atrás do Joaquim aí e o staff do jogador que tá na Europa de acordo com informações aí da imprensa por quê? vão lá, oferecer, tem o jogador, aquela coisa e tal mas quem tá de olho no Joaquim quem quer pagar, tá de olho né, o mercado nacional aqui tem gente de fora tem uma negociação, um interesse do Tigres, do México que aí envolveria um débito que o Santos tem do Soteu né, é simples assim e outras equipes, o Botafogo e Bahia porque é um jogador de 26, 25 anos que ainda pode render pode ser vendido ainda num outro mercado não sei se na Europa, mas segunda prateleira de fora aí vende, é vendido pode ser vendido, negociado com certeza e equipes que tem elencos interessantes que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro infelizmente hoje o Santos tá isso tá servindo pra reforçar equipes da Série A porque nós estamos na Série B se estivéssemos na Série A dificilmente o Santos ia negociar esses jogadores aqui mas a situação é diferente hoje a gente tem que aceitar é isso que tem então o Joaquim deve ser vendido pra quem eu não sei mas os clubes estão atrás agora o Santos, aí que dá medo desse transfer ban volta transfer ban porque parece que só assim pro Santos não sair fazendo besteira cara é muito temerário essa situação do Santos sair contratando aquele cioba-oba que é feito não aí começa um monte de gente falar que conhece o cara que já viu o cara que o cara jogou na Nicarágua porque ele jogou no Panamá porque ele jogou no Cearonde um exemplo não tô falando nenhum desses jogadores aqui que ele jogou em alguma dessas equipes até porque eu não falo em especulação eu só tô comentando que o Santos tem que tomar muito cuidado né é muito empresário que fica alimentando entre aspas é formadores de opinião né conteudistas e até jornalistas até jornalistas entram nessa infelizmente deveriam ser mais vacinados com relação a isso mas fazem o joguinho dos empresários né em busca de clique de like isso aí é lamentável mas tem isso aí tem não é só no Santos em outros clubes acontece também por isso que eu me reservo a não ficar falando despecuando não adianta me falar aqui ah o Santos tá querendo não sei ih meu amigo depois que contratar a gente fala eu não vou ser incentivar a contratação de bagre e depois fica aí essas bombas aí ela não chega os caras nem precisam de incentivo pra contratar bagre aí se você incentiva aí que os caras contratam bagre mesmo porque eu nunca vi uns caras pra serem sensíveis às redes sociais igual esses caras que estão no Santos que estavam ao clube né não era pra ser não era pra ser mas enfim então cara o Santos tem que tomar muito cuidado pra não contratar gato por lebre se o Santos contratar gato por lebre jogador só porque ah não não vai pagar nada agora mas aí dilui o salário do cara o salário do cara é um milhão e meio pô pelo amor de Deus né então vamos mostrar aí que esses caras entendem um pouquinho pelo menos de futebol não só de fazer negócios 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 e dentro de campo a coisa não é dele porque o Santos tá cheio o torcedor do Santos tá cheio e vem contratação que dentro de campo não rende cara não aguenta nem jogar né enfim é torcer e aguardar e na pior das hipóteses volta a transferir fica do jeito que tá mas o Santos precisa reforçar né que Deus ilumine e coloque a mão na cabeça na visão desses caras aqui do Santos e o Santos consiga fazer contratações que resolvam que cheguem pra resolver não pra ficar encostado no banco de reserva lá também igual boi confinado tem até um monte sei lá então chega né tá na hora de melhorar isso aí vamos profissionalizar pelo menos um pouquinho nessa contratação acertar aí umas duas três contratações aí pra melhorar um pouco esse elenco pro técnico Fábio Caí e ter mais opções pra cima dele Santos um ótimo final de semana a todos vocês segunda-feira tem Santos e Ituano na Vila de O Niro é jogo importante pro Santos vamos que vamos pra cima dele Santos tchau tchau Tchau